Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Carol Madsen, estou falando aqui da unidade de Orlando, na Flórida, da G4U, e hoje a gente está tendo o prazer de falar com o Gabriel, nosso cliente que está lá do outro lado do mundo, na Austrália. Aqui a gente está falando com ele no horário do dia, lá para ele já é quase de madrugada, queria te agradecer imensamente, Gabriel, a sua participação. E já queria perguntar e pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua história profissional e por que você é uma B2NW aprovada. Muito obrigado, meu nome é Gabriel. Bom, como você já tem falado, eu moro aqui, estou morando aqui na Austrália. Antes, já no Brasil mesmo, eu comecei a trabalhar como tecnólogo de informática, né? Depois de praticamente oito anos trabalhando na área, eu cheguei a ser administrador de redes. E com isso aqui na Austrália, no começo foi um pouco difícil, comecei a trabalhar com isso, mas depois eu comecei a engajar trabalhando com isso e consegui, onde eu trabalho hoje, eu sou na área de servidores, que é network administrator, que é na área de servidores, na área de redes e tudo mais. E depois de um tempo, a gente morando aqui na Austrália, sendo difícil conseguir um visto daqui de permanência, a minha esposa, uma conhecida dela, conseguiu, né? Descobriu sobre a D4U, que o marido dela, da amiga dela, estava fazendo com vocês também, né? Para ser de chefe, para entrar pela D4U, para ir para os Estados Unidos. Aí ela me falou, ah, tenta mandar para a D4U o seu currículo, mas ver se você vai ser apto, né? Entrei em contrato com a D4U, falei com a Rita no momento, ela falou, não, não, o seu currículo é bom e você tem grande chance de conseguir o EB2. Aí eu falei, ah, vamos tentar, né? O não a gente já tem, né? Vamos buscar atrás do sim. E com isso a gente conseguiu, né? Depois, acho, praticamente menos de cinco meses, a gente conseguiu a tão sonhada, né? Aprovação. A aprovação para ir para os Estados Unidos. Por falar em aprovação, Gabriel, conta para a gente como que foi descobrir que você tinha sido aprovado. Quem te contou? Porque você está do outro lado do mundo, né? Sim, sim, sim. Na realidade, foi uma grande surpresa, porque até então, no dia que a gente foi aprovado, demora um pouco para a D4U nos avisar, porque para a gente acaba sendo o dia seguinte. Aí a minha esposa, ela sempre fica checando, né? O case number, né? Aí ela checou, ela me ligou, eu estava no serviço, ela me ligou, ela falou assim, você checou, a D4U falou com você? Falei, falou comigo? Ela falou, é? Falou com você? Porque o nosso, parece que o nosso caso foi aprovado, só checa para ter certeza. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver, né? Eu falei, sempre aparece uma notificação para mim, eu olhei no seu, eu falei, pô, foi aprovado. E aí não caiu a ficha na hora, você fala, pô, beleza, foi aprovado. Aí depois você fica pensando, caraca, foi aprovado, que legal, sabe? Mas aí depois a gente falou assim, putz, agora é o processo mesmo, né? Começar tudo, né? E a sensação de descobrir que foi aprovado? Nossa, foi, acho que é um peso tirado do ombro muito grande, de se dar espera, né? E até mesmo do tanto tempo que a gente está fora do Brasil, né? E morando aqui na Austrália, pelo menos nos Estados Unidos, a gente vai estar um pouco mais perto da família, né? Realização de um sonho, né, Gabriel? Para ela é muito maior, porque ela sempre quis ir para os Estados Unidos. Não, e você falando que ela sempre quis ir para os Estados Unidos, mas dentro da sua área, é uma área maravilhosa para vir para os Estados Unidos hoje em dia. A área de TI é uma das principais áreas que os Estados Unidos têm carência de profissionais. A área de TI é uma área, de fato, maravilhosa. Quase muitos profissionais de TI não sabem disso, né? Acabam desconhecendo o fato, acham que seria muito difícil vir para os Estados Unidos, e acabam, às vezes, nem checando possibilidades como você e a sua esposa checaram. E eu queria, inclusive, falar para quem está ouvindo a gente, caso vocês pensem, ah, isso não é para mim, a história do Gabriel é diferente, quem sabe essa não pode ser a sua história. Se você quiser ter uma análise de currículo, é a primeira forma que você pode fazer contato com a D4U, enviar o seu currículo para verificar se você é elegível ou não, porque, afinal de contas, às vezes você é elegível, e você está deixando passar uma oportunidade que seria a oportunidade da sua vida. Então, se você tem vontade de verificar essa elegibilidade, manda aqui o seu e-mail para o atendimento, que a gente dá essa primeira resposta, essa análise é gratuita. E, Gabriel, voltando aqui para você, me conta como foi a sua experiência estando do outro lado do mundo, sendo cliente de Foyul. A nossa experiência foi bem legal, foi bem ativa, porque o horário que batia para a gente ter a conversa e conversar com o pessoal, acho que no começo fui com a Rita, que a gente teve contato. Foi bem fácil, porque a gente fazia com que não atrapalhasse, ela queria que não atrapalhasse o nosso dia a dia, e assim a gente não atrapalhava vocês também na hora, porque o horário era muito fora do horário. Quando é para a noite, para mim, é de dia para vocês, ou quando é de dia para mim, é de noite para vocês. Então, a gente via um jeito de bater o horário. Mas foi bem tranquilo, acho que até para pegar todas as documentações e tudo, foi fácil, porque praticamente a gente já tinha tudo, até mesmo porque muita coisa é muito parecida com a Austrália e Estados Unidos, com relação à documentação para visto. Então, com isso, foi bem tranquilo com a gente ter essa diária conversa e a busca dos documentos. E você recomenda para quem está ouvindo a gente a de Foyul? Totalmente, totalmente. Acho que eu tenho amigos que eu vou passar para eles, pessoas que eu conheço, que não só da minha área, na área de TI, que acho que é uma área que é muito grande, mas outras áreas mesmo dos Estados Unidos, acho que hoje em dia, depois de tudo que aconteceu no mundo, muitas áreas são necessárias e eu vejo que muitos dos Estados Unidos, eles precisam muito mesmo na área de TI e outras áreas também são desfasadas, mas a área de TI eu vejo que bastante eles estão precisando, independente do que você, independente se você tem faculdade ou não, eles vão atrás de você. É uma área muito procurada, de fato. E muitos profissionais de TI, às vezes, é comum a pessoa entrar na área de TI, e muitas vezes ter um tecnólogo, um curso técnico e não um bacharel, e é possível. É claro que o currículo precisa ser analisado, mas é possível. A gente tem uma série de clientes da área de TI que são aprovados já no visto da B2NW e não possuem bacharel, mas possuem o tempo de experiência necessário, possuem toda a documentação para um visto da B2NW. É claro que, de novo, precisa ser analisado. Se você quiser fazer essa análise, não tem problema. Envie aqui o seu e-mail, o seu currículo para o e-mail que vai aparecer na tela aqui, que é o atendimento, arroba de foiu usa.com, e a gente vai ter um prazer de te ajudar. Olha, Gabriel, eu queria agradecer demais a sua participação. Muito obrigada, porque você está aí do outro lado do mundo, tirando um tempinho quase aí da sua noite e madrugada, para vir falar aqui para quem pudesse interessar, que você é um caso de sucesso, um caso aprovado, um caso da área de TI. Muitas pessoas, infelizmente, como a gente estava falando ainda há pouco, ainda desacreditam nos seus currículos. Eu sempre gosto de falar, muitas vezes a gente fala, olha, ouvi o caso do Gabriel, eu faço uma coisa muito similar a ele, mas ainda acho que o currículo dele é um pouquinho diferente do meu. E a gente acaba se dando não, sem nem tentar a possibilidade. E você, com a sua esposa, foram atrás da informação, conseguiram a informação, deram entrada nesse sonho, e estão aqui, aprovados agora. E já, já vão ser nossos vizinhos. Logo menos, logo, logo. Exatamente, eu queria te agradecer demais e desejo uma excelente noite aí para você. Muito obrigado, e um bom dia para vocês. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho